E uma carreta carregada com 30 toneladas de soja atingiu pelo menos duas casas em Votorantim nesta madrugada. O caso aconteceu depois que o motorista do caminhão foi sequestrado. O dono do caminhão foi abordado quando se preparava para seguir viagem para Santos, onde faria entrega da mercadoria. Ele foi vendado e sequestrado por dois bandidos. Um terceiro assaltante tomou a direção da carreta, mas perdeu o controle do veículo logo 50 metros à frente, onde atingiu o muro de uma casa e invadiu outro imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O assaltante conseguiu fugir e os comparsas abandonaram o caminhoneiro. A casa mais atingida teve a estrutura prejudicada e teve que ser desocupada.